Se você tem mais de 30 anos, provavelmente sua infância envolveu muitas brincadeiras de correr, bola, corda, pipa e pião, bem diferente dos dias de hoje. A criançada está mesmo abusando da tecnologia. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que jovens chegam a passar mais de 7 horas por dia conectados à internet. A recomendação dos médicos é que esse tempo não ultrapasse 2 horas, isso para criança com mais de 2 anos de idade. Os bebês menores deveriam ficar totalmente longe das telas. Para as crianças é só mais um tipo de brinquedo. Existem riscos que os pequenos nem imaginam. No entanto, o uso excessivo do celular para crianças e adolescentes podem trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo, social e para a sua saúde. Entrevistamos alguns pais onde eles abordaram a sua opinião sobre o uso das telas. Como a gente estava abordando aqui sobre esse assunto, eu acho que assim, hoje em dia infelizmente não consegue proibir mais 100% dos nossos filhos, né? A questão da tecnologia, que é algo que hoje não tem como a gente controlar. Mas eu acho que assim, tudo tem que ter ordem, tem que ter decência. Eu particularmente mesmo, como eu te falei no off, que a minha filha costuma assim, né? Usar celular, ela gosta de assistir alguns desenhos. É importante, eu acho, você saber dosar, né? Essa questão aí de deixar a sua criança, seu filho, né? Ou alguém próximo, né? Uma criança que você tenha contato. Usar assim o celular, mas com moderação e que tenha o tempo para brincar. Porque criança, né? Tem que ser criança. A gente sabe, a nossa geração mesmo, a gente pode falar isso com mais propriedade. A gente brincou bastante, né? A gente se divertiu bastante. Não tinha celular na nossa época, na nossa infância. E a gente sabia, né? A gente via como foi boa a nossa infância, melhor dizendo. Então assim, eu acho que hoje não tem como mais, né? A gente tirar das nossas crianças, mas eu acho que tem que ter ordem, tem que ter decência. Tem que ter um controle, tem que ter um limite, que é legal. E aí a criança consegue interagir no celular, aprender coisas novas. Porque hoje, querendo ou não, também a tecnologia é boa para algumas coisas. Mas você consegue também ensinar a criança que ela não pode ser dependente daquilo, né? Eu acho importante isso aí, você saber, então, fazer esse controle aí. Então, a tecnologia, ela tem avançado muito, né? E eu tenho falado que ela tem sido para coisas boas e coisas ruins também. Então assim, a gente que é pai, mãe, tem que tentar ilimitar as crianças, né? Porque a tecnologia tem trago coisas ruins, pensamentos negativos na cabeça de crianças. Coisas que não existem, coisas que não podem ser feitas nas idades, consequências, né? Que vêm nos erros. Então assim, eu acredito que muita violência que tem acontecido foi através dessa tecnologia que tem sido muito avançada, né? Mas a gente que é pai, mãe, tenta limitar os nossos filhos, né? Para tudo ter um limite, saber o que eles estão assistindo, saber o que eles estão vendo, né? Porque nem tudo, acho que cada idade tem algo para ser assistido. Então assim, para tudo tem que ter um limite. Mas a tecnologia tem ajudado muitas pessoas, né? Ter ajudado no estudo, escola, né? Teve a pandemia, as crianças aprenderam muita coisa em casa com os pais, com o YouTube. Então assim, que os pais venham estar no controle, né? Controlando as suas crianças para que a tecnologia venha ser para coisas boas, mas não para coisas ruins. Então Sabrina, lá em casa a história não é diferente, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e ela adora o celular. Quando eu chego, a primeira coisa que ela pede é mamãe, o celular. E eu, né, eu tento assim, interter ela com outras atividades, com brincadeira, com desenho na televisão. E para poder ela esquecer, né? Pelo menos por um momento. Às vezes funciona, às vezes não. Mas eu tento assim, equilibrar da melhor forma possível esse uso, né? Porque eu creio que a continuidade de uso excessivo no celular não vai assim, trazer benefícios para ela, né? Vai mudar a rotina, né? Não vai deixar ela fazer as brincadeiras que ela gosta, ter mais o convívio comigo, né? Familiar. E assim, eu tento reduzir ao máximo que eu posso, viu? A psicóloga Patrícia Rodrigues fala sobre o impacto do excesso da tecnologia no desenvolvimento de crianças e adolescentes e dá dicas para os pais de como tirar mais a tela das nossas crianças e aplicar mais brincadeiras e momentos que geram memórias afetivas. As principais consequências que o uso excessivo da tecnologia pode provocar na criança ou no adolescente são os níveis de ansiedade elevado, a falta de paciência, a intolerância, a dificuldade dos limites, a dificuldade de interação social, perca na concentração, na estabilização do humor. Muitas crianças e adolescentes ficam irritados quando os pais dizem o não, quando é colocado um limite ou quando os próprios pais colocam bloqueios nos celulares dos filhos de tempo limite. Então, isso gera revolta, gera nervosismo. Tem crianças que dão crise de birra. Adolescentes também não têm uma interatividade no celular porque o foco maior acaba sendo aí no mundo virtual. Esse excesso pode provocar essa falha atencional, as dificuldades de envolvimento, de engajamento na escola. Nós percebemos muito o índice de dificuldade de crianças que têm, ao lembrar uma matéria, ou até mesmo de poder colocar em prática aquilo que os pais falam. E muitas das vezes a cabecinha está tão no mundo da lua, que a gente chama, que não tem esse foco. Então, isso acaba agravando ainda mais o desenvolvimento cerebral, porque acaba que o cérebro, ele fica tão limitado, que aí entra na questão da dificuldade do sono, a dificuldade alimentar. Enquanto as crianças alimentam assistindo a um vídeo, adolescentes assistem séries na hora do almoço. Não sou contra o uso da tela. O que nós estamos falando é esse uso excessivo da tecnologia. Tudo que é em excesso faz mal. Nós estamos caminhando para uma era cada vez tecnológica. Se os pais não colocarem esse limite, vamos ter filhos em casa sem ter interação nenhuma. Então, assistir a alguma coisa na tela alimentando antes de dormir, provoca redução, sim, do hormônio, que é a melatonina, que é para dormir. As crianças, adolescentes têm dificuldades de dormir. E aí, quando você vai ver, estão ali em excesso do uso de tela. A dificuldade alimentar no sentido de que não alimenta o que precisaria, ou tem uma compulsão por não saber nem o que está no prato. Então, assim, e isso gera cada vez mais dificuldades no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento intelectual dessa criança e adolescente. Então, as minhas recomendações são o uso de tela. Vamos entender que tem limites. E muitas das vezes, os pais, eles têm dificuldades. Em quanto é o tempo? O que pode fazer para recorrer às estratégias mais saudáveis para o seu filho? Então, o que a gente recomenda, e a sociedade brasileira de pediatria também fala, que até os dois aninhos de idade, zero tela. Eu sei que é difícil, viu, gente? Porque dá uma tela para uma criança, a mãe consegue fazer o almoço, os pais conseguem conversar no restaurante. Eu reconheço, eu sei que tem essa facilidade a tela. Porém, se isso se torna um vício, isso se torna algo tão cotidiano aí do seu lar, essa tela vai transformar num recurso que a sua criança necessita. É como se fosse mesmo vício por algo que não é legal. Então, o excesso de tela, principalmente nessa idade, vai provocar, sim, dificuldade no desenvolvimento do seu filho. Então, antes dos dois anos, não é recomendável. E depois dos dois anos, até os dez, uma, duas horinhas de tela. Então, para os pequenininhos, eu falo assim, até os seis anos, de dois aos seis, deixa uma hora. Dos seis aos dez, pode até duas horas. Depois dos onze, aí vem a parte da adolescência e tudo mais, pode ser, sim, até três horas de tela. E aí vocês podem perguntar, né? Meu Deus, e o filho fica quatro, cinco, sete horas de tela. E nós pais somos responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, que envolve memória, atenção, linguagem, raciocínio. Quando eu falo cognitivo, envolve isso tudo. Então, imagina só nós responsáveis pela dificuldade do nosso filho de conviver em sociedade, dificuldade do nosso filho conviver na escola, aprender, porque lá atrás ou em casa, deixamos essa tela ficar em excesso na vida dele. Então, saia com o seu filho, converse, brinque, pode assistir uma programação com ele, porque aí você vai limitar. Tenha lazeres na sua casa, que não precisa só da tela. Eu falo que na minha época, que deve ser dos pais aí, a gente convivia sem celular, não é? Brincava, tem tantos jogos interativos, baralhos, tantas cartinhas aí hoje, tem um recurso muito bacana, que dá pra gente usar com os nossos filhos. Jogo da memória, dominó, pega-pega, pega-varetas, tanta coisa legal que podemos usar isso na nossa interação no dia a dia em casa.